E agora mais um mercado, o mercado do Deep Fort Market Yard, ou seja, do Largo Deep Fort. Vamos lá ver este mercado que temos ali à frente. O que é que os britânicos comercializam? Estou a ver como é que está lá o fundo da rua. E temos aqui um bocado de Bahia de Ias. E aqui, o que mais queremos. Estou perdido. A coisinha do tempo. Mais de produtos. Tudo um pouco de cremes e roupas. Se fiz alguma coisa, quero escrever em dias. Não consigo ver. Acho um cartoon. Já vimos aquele livro de patinhas que era. Queria esperar para ter um livro de patinhas. Mas não temos troca se não. Já na venda disso, não tenho muito o hábito. Temos aqui. Temos aqui de filmar. Temos filmadoras, como estão a dizer. Temos filmadoras, como estão a dizer. Temos belas coisas. De crafting. Eu peco. Desculpa. Temos em 15 metros. Autocicletas. Temos. Temos em sports. Temos em combate. Temos em 35 metros. Temos em 18 metros. Temos em 55 metros. para o quarto óculos vou estar dos bonecos mas não estão aqui nos brancos para mim isso deve ser algo de um clube ou uma coisa dessas assim está aqui neste caso não custa 30 paulo deste casaquinho pois é que deve ser negociável não é um pouco alguma coisa aqui de roupa que nos interesse até agora não temos bonecas aqui temos aqui um jogo é uma revista mas patinhas nascentes aqui nada que não é que descrute É só por suas idades, DVDs, vários DVDs, CDs, etc, a minha visita, tem uma máquina de carregadores, com a caneta, carregadores para ti, mas é uma coisa, máquinas de café, mais colunas, uma volta ao passado, e mais casacos aqui deste lado, é o recibo de garantia, para falar no recibo de garantia, pinis, só para aquilo de televisões pequeninas, se o pessoal é que são as televisões grandes, esta feira é Natal, impressoras e scanners, aqui é telescópios, uma coisa para a Wii, uma cama mais casacos, brinquedos, calças, o pessoal gosta muito do North Face, todos utilizam o North Face, North Face aquela aí, mas aquela raparinha, deixa lá ver o que temos aqui os casacos, se tem que algum preço aqui os casacos, por exemplo este aqui, tem que quiser fazer o mesmo, tem que fazer o mesmo, ah temos aqui coletes também, não tem preços, mas pronto, mas se tivesse aí toda a volta de 30, 40, já se vez aí algum, algum casaco para de pareceres um britânico, realmente britânico, há tantos, há algum que, este aqui é engraçado, este aqui está uns, este é o que são grandes para aqui também, talvez aqui todo o estilo, olha o que te parece, cobertos, aqui os meus gorros, vários tios aqui, umas malinhas também, e calças, t-shirts, t-shirts, e, presta, tudo iniciavo, como é óbvio, sepacho, e, 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 Mas livros é que não se fez nada de ir além. Mostra das bolachas. O carro militar é engraçado. O carro militar é engraçado. O carro cálculo. O carro do carro. O carro que custa o carro. O carro do carro. O carro do carro. O carro do carro do carro. O que está agora? Mais roupa O que é oque? Que é que ele é assim? Oque é oque crocante Ele é aqui, 5,000 US$ Eu me vendido Porquê Eu vou fazer um aqui Como é que você vai pegar? Eu vou saber Eu vou dar um aqui Eu vou usar um aqui A gente tem um dia de lavoura. O que é isso? O que é isso? Calma. Sim, sim, sim. O que é isso? Sim. Tem as coisas para não roubarem. Os tablets para não tocar em eles. Para não tocar em eles. Os porcelanas. Os batos. Uma cassete. Uma loura. Desculpe. 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 Bastava só saber se travainha, né? Tem uns produtos, xampuz e etc. Os jogos, faltam só aquela parte ali. Da só esta parte aqui. Então podemos ir lá. Os jogos de consoles. O que é isso? É verdadeiro. Devejo, devejo. Futebol. Devejo não. Devejo. Tecnic barba, mas não. agora que é a vista agora vamos para o outro lado não é? vamos para o outro lado agora fazer aqui uma panorâmica disto essa é uma panorâmica e vamos já partir para o outro lado vamos para o outro lado eu sei, eu sei desculpe-se 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 tá aqui fruta por sua parte Dois e meio, as enxartas, cabelereiro. Alibaba, temos de lados, temos aqui carteiras. I love London. Quais alguma carteira, cabine? Quais alguma carteira dessa? Hello. What's the price of the... Five pounds. Every... Five along the front there, then you've got six pounds along that bin there. Six pounds. Quais alguma de cinco pounds? Não vale a pena. Graças a alguma. Graças a alguma, tu e vários. Pra se gostas de alguma. Se não gostas, não é preciso de comprar. Não é? Vai embora. Essa é a primeira vez? Não, não, não. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Recuração de telemóveis. Mais dois lados. Tecidos, tecidos. Faz aqui muitos tecidos. Quentinhos, não é? Muitas quentinhas. Faz aqui muita coisa. Jeans. Quentinhos. Mais lados. Com cafés. Neste lado, quem tem mais? Quentinhos. 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 Seis. Dez pounds. Quentinhos. 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 um destas calças, 15 estes, oito, três, os sapatos, três, cinco, dores e como é Páscoa, está ali bastantes coisas, dos cintos, 13, para onde são os cintos, são 3 ou 2,5 mais coisas daquele lado ali, temos música agora, temos que montar um bocadinho mais a voz, senão dá ideias de altura e nós não queremos isso, aqui a maquiagem, as malas sapatos, tecidos, tecidos africanos, aí está o Tesco Express é um mercado bem grande este aqui, com caneco, ora, chinês, estreia-te já, está lá com comunicações, uma palma, temos ali um palma, três palmas, quatro, cinco, dez, dois palmas, e até colchões vendem aqui, qualquer razão que tinha visto colchões da venda, até colchões. cento e noventa e cinco, duzentos e setenta e cinco, trezentos e noventa e cinco pounds, a cidade, duzentos e tal eiros, até quatrocentos, quatrocentos e tal eiros de pães, as coisas, as senhoras. 25-31ажу 100 metros, sim! 25-31 carcais summers, sim! Estã dura, dura. tudo um pouco aqui meus amigos, tudo um pouco Ancava, nesta é dos grandes, hein? Né, acaba, porra Este é bem grande este mercado E agora aqui As boxers Bastante roupa aqui, hein? Estão a ver? As cartas, todas as nacionalidades aqui Calças, vinte A vinte e três euros, mais ou menos, cada calça Não dá a volta disso Cinco pounds dá quase a volta, cinco e tal, quase seis euros Dez cinco Oito é dar para aí a volta de nove, dez euros Dez é dar a volta de doze Eros Dá a volta da Páscoa E Filhos marinhos, não é? Mais meias e Óculos E aqui as perucas Material africano Tudo cinco pounds É para despachar Mas não está ninguém a pregoar Por acaso aqui não, não saiu ninguém a pregoar Dez pounds Dez, dez, dez Custa dez Na loja custa quase cinquenta pounds Estava ali dizer Temos aqui uma terapia de uma senhora Temos aqui uma terapia de uma senhora Não tem rosto, não é? Não, não tem rosto. Não tem rosto. Paper Moon. Papelão? Papelão. É das astrólogas e não sei quem. Querias ver? É um padrinho de hotel. Três pãos. Duas por cinco. Um com o outro. Cazaquinhos. Quarenta. Cinco. Mais perfumes. Dois parceiras. Dois e meio. Dois e meio. Dois e meio. e temos ali o que é que tem mais que é a florista deste lado umas saladas, umas saladas, saladas, mais roupa roupa africana sete dois por dez dois por dez, três por cinco agora, perfeito fried chicken, galinha frita e ali, Terry's discount desconto do Terry, Iceland vai no supermercado, é aqui deste lado e estamos a acabar padaria para aquele lá que estava a dizer dois pounds dois pounds e estamos a acabar estamos a acabar pronto espero que tenham gostado aqui deste mercado um beijo para vocês continuam a ouvir os nossos vídeos aqui por longe e por todo o mundo e até breve não me preocupas no episódio porque nós também não já são mais de 300 vídeos obrigado por assistir um beijo 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 yeah um beijo um beijo um beijo